boa tarde povo abençoado de deus olha que deus me abençoar a vida de vocês abundantemente e a vida de todos os seus familiares amém então pessoal tinha prometido não sei se eu falei nos vídeos anteriores mas botei aqui ó deve estar na tela ali não sei se vai focar botei aqui em 4k porque meu celular atualmente não tá vendo vídeo cá do carro tem que mexer nele que tá acontecendo mas eu tô fazendo a gravação aqui do gta 5 para pc pc também vou tentar virar câmera aqui ó ó o pc zinho ali no canto ó ó ó brilhando aí eu botei aqui onde eu jogava no meu pé 5 é assim que felizmente vendi mais breve nome de jesus deve dar com deus me dando condições vou comprar outro pc eu montei que já já tinha peças guardadas peças que eu fiz troca rolo essas coisas né desempregado dá um jeito então de trabalho com venda mas só jesus então vamos lá eu resolvi aqui né resolvi aqui testar o gta 5 rodando né nesse computador a dois carros botar configuração na descrição vou falar aqui para vocês né processador que eu estou usando primeiramente placa meu placa-mãe básica né placa-mãe básica né maxim h610m né o soquete LGA1700 né que é o décima seguida geração lançador um core i3 né que pega aceita memórias de 4200 um mega ré para cima da frequência agora essa nova geração a intel até que fim acordou e realmente tá top gente tá top tá funcionando perfeitamente pode comprar recomendo processador barato que tá aí acompanhando os processadores de alta qualidade de preços altos para quem vai rolar games somente aí fazer um trabalho ali processador um core i3 12 né e sem f né só que a tia já 17 00 décima segunda geração tô trabalhando com as memórias de cor sair rgb pro 3600 cl8 né de duas vezes oito que 16 gigas rgb também tô com a placa de vídeo rtx 2060 de 6 giga ó 6 gigabyte a placa de vídeo tá menos de um mês de uso fazer um mês de primeiro de maio agora tá funcionando direitinho ssd de 128 giga o jogo está instalado no hd de um tera correto então pessoal eu quero fazer esse teste com vocês já tá ali o meu controle do ps5 que pediu o ps5 um controle outro ficou para mim poder fazer teste do pc esse breve tá se desfazendo a fonte é uma uma xpg acho que é reflection né 750 white é gold né série gold 800 plus ponte excelente é muito importante você ter uma fonte de sobra para que bem aguentar ali não é o chá de vintuinho tô usando o altercule né pressador lá em cima tá batendo 46 graus né tá parado aí no menu e tá com a placa de batendo para tudo daqui a pouco ela vai subir quando tiver jogando com certeza vai chegar quase 80 graus então sem mais mais de longas como os outros falam vamos lá vou passar aqui na frente de vocês eu vou pegar o controle tô olhando para a câmera oi vamos testar espero que você esteja na frente da questão esse tá gravando aqui porque eu botei a câmera frontal botei certinha para vocês verem a direção ali então vamos lá tô com o controle aqui no ps5 preto o ps5 muito bonito acho que é para cá né eu não sei se vão conseguir visualizar aqui né quanto tá parado a gente não tá batendo ali 26 por cento 45 46 por cento rodando 41 graus o pressador 6 graus tá 3200 megas e acho que ele vai a 4.0 esse pressador do turbo tem que até ah foi lá 4.1 depois foi travessa 60 rps é podendo esquentar tanta placa de vídeo aqui ó vou lá tela cheia aqui ó 2k é 25 60 x e 440 p é uma opção automática vou lá aqui ó fx a a deixe ligado ms a a x2 podia aumentar mais se eu quiser vou segurar um pouquinho não sei como é que a galera vai mudar e limita é aquele negócio de limita tx a a p5 ligado negócio de pausar aqui também ó tá tudo ó densidade dramática é demográfica variedade demográfica escala de distância de distância tudo no máximo aqui ó tá muito alto também eu vou mexer para ver se tem uma coisa só aqui qualidade de sombras eu deixei no alto qualidade de reflexo gente pera aí eu falei que é muito alto é a qualidade da textura agora qualidade de chave é assim que eu falo se esse chave tá ali muito alto qualidade de sombras muito alto qualidade de grama muito alto extremidade suave né sombra suave pós-efeitos muito alto necessidade de glútex cheio tudo zerado para bom então repito profundidade ligado é o que eu acho que eu acho que ele dá uma desculpa gente é a risotrópico a risotrópico a risotrópico x8 óculos ambiental santa com vontade ligado o alto tc lação muito alto pronto bom o game já falei eu vou botar o modo história eu prefiro jogar o teclado de mouse mas como pelo menos GTA 5 Red Dead Ecta2 né prefiro jogar o teclado de mouse mas como tô aqui na frente da TV 4K que eu vou jogar no PS5 então prefiro jogar o controle para poder ficar bem dividido aqui distante tô gravando a 4K né espero que quando eu jogar para o YouTube que vai ficar ficar mais bonito né então vamos esperar carregar ali tá com 16gb de memória o CSD 128gb ele tem uma atualização para o PS5 carrega mais rápido que por causa da atualização o PC de repente se tivesse com 32gb de memória o CSD mais rápido aí a gente mandaria a gente desencarregar a velocidade tem que olhar no ar para o PS5 olha aqui ó se olha olha o olho ele tá carregando ele tá aparecendo a porcentagem e tá 41 grau carregando a GPU processador 51 grau e a Depois o seu pensador cai para 3.600, 4.600 km da ré, velocidade, 4.500 km, então vamos lá, a gente vai lá no 60, até agora não caiu, está perfeito, gente, ó, muito fluido, e quando a placa de vídeo dá mais, olha que a placa de vídeo está batendo 47 graus, está quente pra caramba, não, então, que ideia, gente, o jogo está bem fluido, Tenho certeza se eu liberar o vencido ali, o batalho ali vai chegar, vai decorrar o tempo, o jogo é bem pesado, bom, eu não mexi naquelas paradas de distância, gente, o jogo está de lé, gente, de lé, pelo amor de Deus, tá, vamos fazer o seguinte, Eu vou, eu vou mexer aqui na, no FPS, espero que vocês estão entendendo bem, então eu estou falando pausadamente, porque uma vez eu falo um pouco pra dentro, né, quando eu canto, né, a igreja canta um pouco pra dentro, eu vou, eu vou desligar aqui o B5, É legal chegar no B5, ativar com o X, que é o quadrado do meu FPS, no A, no A, no A, no A, no A, não sei que eu sou do B5, mas eu tenho que dar alegre, ó, 106 MPF, 2K, 1 Ultra, gente, velho, pelo amor de Deus, que fraca de vídeofiloleta, eu rodei aqui com uma NX1080, a dois casos, policial de 160, para 150 FPS, desde 103 FPS, 컬러, não fica fluido, mas fica muita 103 FPS, isso ali, ó, 97, olha lá em cima gente, você vem conseguir cardamato também, ó, lá que chegou a 67 graus também, né? Pô, tá ali o que tem a faixa de 50 gramas? A pessoa fala, pô, vai ganhar 50 gramas, mano, meu irmão. Pô, a gente tá fazendo igual um cunhão. Nossa, é 30 graus pra mim, gente. Ui. Gente, 100, sei, é PS. Eu não entendo que o PES, gente. Eu botei um PES. PES 2022. Eu botei lá no plantão. 2K lá, não tô não. Não tô não, gente. Tinha que abaixar lá a qualidade. Ah, as 10 tinham. É o Júpiter mais grato que o PES, né? Vipa mudou 4K em 60. Vai dar para o PES 10. Eu prometi vocês fazer uma coisa. E não põe uma tentação aí da cidade. Sem EPS. 78 graus. Falei que a vaga aqui já chegou a 80 graus, ó. Tá pulsando ela, né? Ela vaga de rápido, é bom ou mal chegar. A gigabyte, ela chega a isso, entendeu? É uma RTX de 2060 forte, hein? Então ela vai usar ali. Ou acedela ali. Vai ferver mesmo, né, ó. Vai no trava, vai no tranquilo. O veitor da NPS. Vamos ver se eu acho a mão do peito pra subir. Não tô tão ruim agora. Vem pra lá embaixo. Vem pra lá. 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 Tens por aqui. Elegante, 100 e certains pésoko. Pelo amor de meu gente. É uma RTX não. É uma RTX ainda... Não tem paro bater no watão. Uma da вкус mesma. Uma montanha lá. Não sei se eu vou subir de lá onde essa... Não sei. Não pega mas subir... Ali ó. Porque quando eu não quero, né? Quando eu não quero... Olha, dentro é um placa de vídeo, gente, meu amigo, não sei se a nossa cidade da vida aí pode entender muito assim, ó. Pô, gente, essa placa de vídeo aqui na roda é melhor que uma 10,70. Também me garanti, mano, de 3 anos. O que que esse cara fez? Pelo amor de Deus. E o GPS que você vê lá, você vem com o GPS, ta vendo? Você diz, ó, vai, mãe, pode ver a grama, tá? O seu GPS parece que liga a placa pra dentro. Aí já tem a parte de baixo, ó. Claro, claro, a gente tem que ver isso aqui, aqui, tá vendo que a grama tá fruta, ó. O de 60,70, GPS, ó, ó. A grama muito alto vai cair mesmo, ó. Na grama, eu botei tudo muito alto, nem precisa. Eu botei muito alto, não precisa, mas eu botei. Agora, vamos lá, um desse link, vamos travar com a folha pra lá que a gente tava relaxada. Isso é normal, tá? Isso é gigabyte. Isso é normal. É normal. Tá? Ó, a galera tá quente, tá no entanto ali, ó. Ai, ai, mas tá muito bonito, gente. Assim fica bem mais bonito. A gente vai fazer uma missão aqui. Dizem que eu vou ter que mexer com o mouse ali, isso é brincadeira comigo, né? Isso é baixar aqui pra lá, tá? Tá caindo, tá caindo, tá caindo. A operatura tá bem quente, né? A placa... Ai, papai, você me desistiu que tá demais, papai. Boa, papai. A placa ficou virada, né? Viradinha, devozinha. Já teve um pouquinho a sensibilidade de carro. Caraca, adoro assistir. Esse sempre é ótimo. Esse sempre tá bom. E o aí, gente, velho. Vem aí, tem cinco atrás de parabéns a Sony. Agora eu quero ver... Ai, eu dei mole aqui. Agora eu quero ver a Sony agora, né? O caixista agora é gravar agora. O parado. Com cuidado, sabe? Isso vai... Isso vai... Com certeza. Vou botar aqueles módios ali, aquele lindo ali. Mas eu não, não, não. Eles vão tá sensacional. E aí... Vem cá 10, 70 ou delas, se não passa. Se vai correr, tem que apertar e fugir. Oi, tchau. Não, não, não. Gente, não sei se tá gravando aqui ainda. Deixa eu ver. Ah, não tá gravando. Eu já zerei esse jogo umas três vezes, quando eu estava com uma, acredite-se, uma GTX, 170, aí depois eu fui para o I70, fiquei colado e aguentou uma década no alto. Agora essa GTX de 2600, só de 6 GB, imagina o super que tem, eu já te mostrei, é uma placa super sensacional, feliz, vamos lá para a missão, estou acostumado a jogar um teclado em volta, pegamos, gente, eu botei esse GTX de 5 mil reais, né, a pessoa vai oferecendo 4 mil por esse preço, eu fiz a conta, que esse PC sem a fonte, dando um descontinho nas peças, aí, vem botar preço de novo, vai fazer 4 mil por 150, sem a fonte, só o trote, 250, 700 de caras, aí, em PEC, 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 250, 750, o ato, manual, 100% manual, né, tem gente que é muito malandro, né, Ah, tudo bem, eu ofereço lá o valor, eu falo, não, eu quero sentir, quero comentar, dizendo que eu vou usar, não sei lá, pois tem devido de garantia, daí a gente preache, ó. Um abraço, é mais umra Depois da situação profunda vai Tr Resortação Hiá! O que é lindo? Olha ... Isso aqui é lindo! Veró! Boa, nossa, boa tarde! Pai de chão Meu carro está destruído aqui O bicho mais jogado não tem O bicho é o pé assim Olha aqui ó Olha aqui Acho que tem que fazer o bicho Vai de chão né Vai de chão né Acho que é isso né Fazer um jeito Esse aqui ó Um livro Um livro O botão que aperta aqui A gente faz silêncio Ó Silêncio A gente vai apertar o b A gente vai apertar o b A gente vai apertar o b Viu gente Apertei o b Não agitou nada Eles são Gente jogado com a polipecia assim Entendeu Eu vou apertar o b Qual que é o b de x-bots É o x do ps É brincadeira Meu Deus de céu Passa o cacabólicos Apertei o b E aí Apertei o bicho É a pedala Tá bom demais, tá quase brilhando, não sei o que é, dá uma olhada lá, tá muito bonita aí, ó, 61 graus, gente, que lindo isso, a gente quer chorar, viu, quer chorar por isso, pra vocês, sabe, tá uma parede, não vai da parede, não, tem um morrão, gente, ah, tem um morrão, não chora demais, fiz aqui como se fosse quadrado, né. É muito bom, gente, não, gente, não me chamou de burro de burro de burro de burro, Você é um real pro, Mestre Santa. Um real pro. Você é um grande aluno. Agora, você pode nos cair os seus cabos. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu sei que vai pesar pra caramba isso mesmo, mas não custa nada né, aproveitar que não tá rodando de sobra aqui, talvez eu possa até exagerar, apesar de ficar cansado Ligado, 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 tem que colocar a memória, tá vendo, ó, vai chegar a 6, pode deixar de ligar, 5, 5, 5, 5, ó, 40 deve ter, ah, 60, gente, olha lá, que beleza, ó, tá com a calça 59, tá vendo, vou dar uma queda, ó, vou dar uma queda de novo, vestir na distância, gente, olha, beleza, beleza, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, aqui, 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 aqui Pelo amor de Deus, quando as caixas de griva na terra, que a gente dá ali, a gente vai ficar muito bonito, a gente vai ficar com barro, com barro, com barro. A piquinha dele, aquela aviandia que tem de barro que ele tem dentro de cima, e a esposa dele safada, não tá melhor, tá maravilhoso, mas eu adoro muito do olhar. Olha como é que tá o vídeo, pelo amor de Deus. Acho que eu vou dividir esse vídeo, pra cada pedaço da visita. Tem um pouco de selhamento ali, mas não sei se ele vai... Se eu mexer, quer ver? Olha a TV, que é a sua TV aqui, ó. Ela anda no céu, né gente? Deixa a gente falar a TV. Ela anda no céu, não sei se ela vai lá não. Ela anda no céu, 50 polegadas. O que que é errado aqui? 80 pedras, né? Padre, esse botão aqui, ó. Esse patrô aqui, ó. É verdade. Acho que ele tá ligado já, não, não. Ele tá ligado também, ó. Ele tá ligado também, ó. Ele tá ligado também. Dá deleito. Eu acho que não, acho que é muito a gente ligado também. É isso? A gente ligado também, assim. Você fez o som tão alto? É, não. Ele tá ligado também, ó. Mas, olha, esse cara é terrível, gente. Que é esse caminho, né? Será que é? Vamos avançar? Vamos avançar? Vamos avançar. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar! Vamos lá, vamos avançar. A CIDADE NOVA . 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 O que é que você quer dizer, eu não me importo. O que eu vou fazer para você? Eu só estou indo para ver se tem alguma coisa que eu vou fazer. Eu sei que estou indo bem para você. Eu estou com a tigra. Você tem que ir para a noite e ir para o que eu vou fazer. Eu já estou em este jogo há muitos anos. Eu estou com a tigra. Isso me faz o meu idade. Está muito mais dentro de olho, né? Um pouco de vista de parabéns. Vamos chegar aqui no lugar da água. Tem uma pesquisa lá e tal. Que ajuda um pouco ali na... Que ajuda um pouco ali na... Seria lenta. Gostar, bacana. A linha aqui, ó. A planta lá atrás, ó. A água lá, ó. Não. A água lá no dia, ó. O que você disse o outro dia? A água lá no dia. O que você disse o outro dia? A gente tem uma pesquisa. Eu nunca me lembro que era uma pesquisa. Hoje a lenta é só sobre a humilidade. Amanhã vamos tentar a treinamento. Treinamento? Mas que eu estou tendo a ser mais fácil. Você tem que ter muito mais fácil. O que é que eu estou aqui? Então é por que você está aqui? Talvez eu estou aqui porque eu sou um idiota. Eu acho que a importação de palm trees é um substituto para não saber o que eu estou fazendo. Sim, sim. É um bom tempo, eu sei que. Eu vou te dizer... Eu acho que a coisa que eu estou fazendo é que eu estou aqui. É um bar que eu gostei. Não é tão longe daqui. Vamos lá. 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 Ei, Jim. Eu vou para um drink. DAD. S***. Eu tenho uma boa para ir a Western Highway. Está... Está está sendo stolen. O que? A yacht está sendo stolen? Eu estava tentando vender. Eu sei que você não queria, mas eu preciso de dinheiro. Eles não querem comprar. Eles só querem pegar. Eles estão tomando. Eu estou indo. Eu estou indo para o meu voo. 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 Ok. Eu estou indo para o meu voo. Eu estou indo para o meu voo. Ezra, foi desculpa. Eu estou indo para o meu voo. Eu estou indo para o meu voo. O meu voo. Você está indo para o meu voo. O que é isso? Boa, gente! Que caralho, cara! Eles tiraram o plano de sol Eles estão jogando o controle aqui É muito sensível É muito sensível Sensatismo... Sensatismo Sensólico Sempre! Sempre! Parece absurdo que você tem um pouquinho de ajuda Cadê o visto lá que você tem? Não! 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 Vai jogar isso aqui no Decreto Nossa! Não! Estou indo na segunda! Fala! Enfile! Estou encerto na nossa China Fala! Estou na mesma coisa! Estou na mesma coisa! Fala! Estou em torno! Estou em torno! Estou em torno! O que é isso? O ladrão já era Falou de tirar o ladrão, gente Incrível, né? Como é que achou essa mesa? Tá difícil aqui Tá difícil atirar aqui Gente, é muito ruim atirar aqui 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 Eu acho que não é Oh, ali, ali, ali É, ali, ali é Esse é o meu bote Os bote estão em um f****** hurry, mano Sim, mas nós vamos atirar Uau, mas queimos Ah, não é? Ninha, vamos lá Vamos lá Linha, vamos lá Vamos lá Galatão Chiegui Tsem 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 Caraca, pelo amor de Deus Para frente, cara, caraca, poxa, caramba Poxa Poxa A cabeça do cara, caramba, é difícil A cabeça do cara, caramba O que é isso? 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 Oito anos? O que é isso? 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 O que o que é isso? O que é isso? Eu preciso bem doido, mas... E você sabe? O que é isso? Você deve ir lá para você! Ele não faz isso. Isso é verdade, homem. É um irmão de uma outra mãe. Eu acho que é porque minha mãe foi um tipo de escangueira. Até a dia. Sim, tudo bem, homem. Peça! E aí Vai cair uma FPS De volta e se é assim na base Você foi como um filho para mim, um emprego do mês. Isso não significa nada para você. Do their guns, Marie. Não tem loja, não tem integridade. Você deveria ter feito por isso. Meu negócio, meu totalmente legítimo negócio. Você é f***, meu garoto. F***. F***. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL